Medo do que és, medo do que sentes Ambulância, estamos doentes Agredar os outros Fazer o suposto correto, ser o suposto normal É como está morto Quando sabes o certo, quando é especial Quando vês claramente a raiz clara do mal Pressionados, desde pequenos Educação, falha, é igual para toda a gente Crianças com veneno Formatação, geração, através dos parentes Formatados Para agradar, para seguir, para não ser natural Programados E nós seguimos, agredamos e fazemos Ritual contaminados É irónico Que ficamos viciados e queremos triunfar No sistema que nos mata e nos leva A não ser que seguimos a tendência por medo de falhar Que não nos encontramos por medo de nos perder Que não nos amamos por não nos encontrar Por escolhermos um emprego que não queremos exercer Abandonado no anonimato Abandonado no anonimato Abandonado no anonimato Quem é que tu queres ser? Quem é que tu és? Se não és quem queres Tu não és Quem é que tu queres ser? Quem é que tu és? Se não és quem queres Tu não és Oh 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 Abandonado no anonimato Quem é que tu és?